E aí, falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre e-futebol, né rapaziada? Também iremos falar sobre FIFA 22, tá galera? Então vamos que vamos, mano, vamos sem perder tempo. Vídeozinho de informação como vocês já estão acostumados, né rapaziada? Sinto muito também se o áudio estiver um pouco pior do que o habitual, tá galera? Mas são alguns problemas que eu estou enfrentando com o meu microfone e eu ainda não consegui solucioná-los, tá rapaziada? Mas vamos lá pra aquelas informações básicas que vocês já estão acostumados. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo poder deixar aquele seu like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, tá rapaziada? Então vamos que vamos, mano. Antes tem que dar aquele aviso, cara, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFoot. Se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, meu amigo, cara, não perca tempo, velho. Porque hoje vocês sabem que essa semana foi agitada demais, mano. Teve clássicos nos estaduais, teve Grenal, teve Palmeiras e São Paulo, que inclusive vai acontecer daqui a pouco, né, cara? Mano, muitos clássicos pelos outros estaduais pelo Brasil, né, rapaziada? Sem falar também das ligas continentais europeias, né, galera? Tivemos rodada agitadíssima de Champions League, eu tenho certeza que eu não preciso nem escrever pra vocês que se você tem o OneFoot, você já ficou por dentro de todos os detalhes. Tivemos também em Liga Europa, muitas coisas, meu amigo. Então se você deixou passar algum detalhe, alguma informação, algum jogo, isso é porque você não tem a OneFoot, mano. Porque se você tivesse a OneFoot, você já seria avisado de todos, todos os detalhes na hora exata. Então, cara, se você quer ficar por dentro de todas as informações de Mercado da Bola, Campeonato Estadual, Liga dos Campeões da Europa, baixe aqui o OneFoot, de graça, no primeiro link na descrição. É só você clicar no link e você será redirecionado à página de download. Então, mano, se você não tem, não perca tempo, venha logo fazer parte dessa comunidade que a cada dia que passa só cresce ainda mais, rapaziada. Então vamos que vamos, mano. Vamos falar dessas informações, algumas informações que eu separei pra vocês também, tá, rapaziada? Pra gente falar sobre o iFoot e também sobre o FIFA, tá, galera? Vamos primeiramente começar a falar sobre o iFoot, porque tivemos sim um novo parceiro na área. E, rapaziada, você já pode se animar. Não, pô, tivemos um novo parceiro, uma nova equipe licenciada, porque nós já sabíamos que não é de hoje que nós estamos esperando alguns parceiros chegarem à tona, né, rapaziada? A economia já confirmou que teremos algumas equipes parceiras, algumas novas licenças. E uma nova delas foi anunciada, uma nova parceria, né, rapaziada? Mas fiquem tranquilos, segurem um pouco a ansiedade, tá, rapaziada? E quando eu falar essa equipe, eu tenho certeza que, mano, a maioria de vocês vai manter a mesma cara de tático que vocês ficaram sobre toda essa temporada de fútbol, tá, rapaziada? Aquela expressão, tá ligado, de desânimo, mais ou menos isso, né, rapaziada? Porque o novo parceiro do iFoot se trata, assim, da equipe Monza, assim, da equipe Monza. Inclusive, jogadores já foram escaneados, chegaram com face, devem ser incluídos na próxima atualização, tá, rapaziada? E, basicamente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Deve vir mais conteúdos da equipe como vocês já estão acostumados. Conteúdos parecidos a estádios, quem sabe jogadores promocionais, campanhas promocionais, envolvendo a essa equipe parceira, tá, rapaziada? Então, basicamente, é isso que aconteceu. Monza, nova parceira do iFootball, e isso foi o que tivemos de oficial pra falar sobre o jogo, tá, galera? E outra coisa também que tivemos pra falar sobre o FIFA, tá, rapaziada? É que, sim, pelo menos os fãs de FIFA se encontram ultimamente bem desanimados com o FIFA, tá, rapaziada? Inclusive, eu também, eu já tenho jogado bastante o FIFA, e, mano, o FIFA realmente tá me desanimando muito, cara. E por que dizem isso? Eu vi muitos fãs compartilhando informações de que as próprias atualizações do jogo têm tirado muita qualidade que o jogo poderia apresentar no seu lançamento, tá, rapaziada? Muitas pessoas estavam bem desanimadas, falando que com o lançamento do jogo foi um jogo, e depois das DLCs, das atualizações, foi outro jogo completamente diferente. Isso sim é verdade, tá, rapaziada? Isso é verdade. O jogo depois das atualizações mudou da água pro vinho, tá, rapaziada? O jogo mudou muito, completamente, tá ligado? Voltou a ser aquela mesma coisa que a gente tava cansado de FIFA's anteriores. FIFA 21, que era um jogo só de correria, pouca troca de passes. Mano, simplesmente isso, rapaziada. E a princípio, o FIFA 22 parecia ser um jogo diferente, tá, rapaziada? Que valorizava um pouco mais a troca de passes, a marcação, era um pouco mais bem executado, tinha um pouco mais de inteligência artificial nesse sentido, e veio as DLCs, e isso mudou, tá, rapaziada? E isso sim, eu tô vendo um descontentamento muito grande dos fãs nesses últimos dias, quanto a isso, publicações que eles estão fazendo de todas as redes sociais, criticando a eSports por essas decisões. Isso, basicamente, na minha opinião, é nada mais, nada menos do que a falta de concorrência, eu diria dessa forma, né, mano? Eu não sei se eu posso falar com essas palavras, mas você sabe que quando há falta de concorrência, quando você é o único no mercado que domina, que tem certa predominância, até tem outros jogos de futebol na mesma categoria, mas, cara, a diferença é, mano, a discrepância da diferença é absurda, né, cara? Isso acaba dando, deixando a empresa um pouco acomodada, e vocês sabem disso, sempre foi assim, né, rapaziada? Agora tá surgindo esses novos jogos, como o FL, que já deve sair em breve, betas e coisas do tipo, então, aí sim, pode ser que tirem esses jogos dessa empresa, principalmente a EA, porque a Konami já é uma empresa que ninguém sabe, ninguém sabe de nada, tá ligado? Mas, principalmente, a EA, tirem a EA da zona de conforto, né, rapaziada? Porque façam, sim, de fato, a EA voltar a trabalhar um pouco mais na melhora do jogo, porque, ultimamente, tá triste, né, cara? O jogo, tudo bem, é aquele padrão que a gente já tá acostumado há muitos anos, tá ligado? Melhor do que o PES, pelo menos, manteve o padrão que agradou a comunidade, mas mantendo o mesmo padrão que agrada alguns e nem tanto outros, né, rapaziada? Isso que é foda, porque o jogo é vendido anualmente por um valor astronômico, e quando, enfim, pensamos que teríamos um jogo um pouco diferente, eles vão lá e lançam atualizações que fazem o jogo ser exatamente da mesma forma que estava o anterior, tá ligado? Então é foda, né, rapaziada? Isso é foda, mano. Esperamos, sim, que venha um concorrente pra tirar a EA Sport da zona de conforto, façam que eles trabalhem um pouco mais, façam atualizações e melhorem o seu jogo, né, rapaziada? Porque, ultimamente, o FIFA também, cara, se o eFootball teve essa mudança, que foi uma mudança completamente errada, o FIFA não teve nenhuma, né, rapaziada? E as pessoas estão pagando e estão pagando, querendo mudança, querendo melhoria e nada acontece. As melhorias, eles incluem, mas é que vocês pararem pra perceber realmente é coisa que vale 300, 400, 500 reais? Eu diria que não, não sei a opinião de vocês, né, rapaziada? Então vamos aguardar, esperamos, sim, que essas novas empresas que estão vindo com a proposta de fazer algo diferente, fazer algo inovador, realmente incomodem um pouco mais essa EA Sports. Konami, eu não vou mais citar o nome da Konami, porque, na minha opinião, se a Konami tinha algo a ameaçar da EA Sports, não tem nenhum pouco mais, né, rapaziada? Se tinha algo que poderia ameaçar a EA Sports, essa coisa já existiu, não existe mais, tá, rapaziada? Então eu te falo exclusivamente da EA Sports. Mas que venha uma empresa aí que incomode um pouco a EA Sports, que façam, sim, eles saírem da casinha, né, rapaziada? E produzirem algo realmente bom e diferente, né? E novo também, né, rapaziada? Vale a pena ressaltar isso. E algo também que foi dito por um dos produtores da Konami, eu não sei se isso é verídico, tá, rapaziada? Mas foi um trecho capturado de uma das entrevistas, de umas citações, foi que sim disse que algo que a comunidade de PS tem reparado é que a Konami, sim, está muito escondida, tá? Não está falando nada sobre futebol, não está postando nada sobre o desenvolvimento, atualização, não está postando nada sobre conteúdo do jogo, não está colocando conteúdos atualmente no jogo. E ao ser perguntado, os produtores falaram o seguinte, mano, eles não falaram com essas palavras, mas ele falou que eles estão, sim, escondidos e sim trabalhando na melhora da versão 1.0, tá, rapaziada? Então deu a entender que sim, eles estão ausentes, mas essa ausência é pela melhora do jogo, essa ausência é que eles, ao invés de estarem focados com redes sociais e coisas do tipo, que também é importante, tá? Eu não estou falando como se não fosse algo importante, eles estão realmente preocupados com a melhora do jogo. Então parece que eles estão, ao invés de ficar mostrando algo, falando algo, eles estão reservando todos os tempos dele na melhora do jogo, isso também é muito importante, tá, rapaziada? Então basicamente o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham curtido, tá, rapaziada? Essas informações que podem dar um pouco mais de esperança aos fãs de PES, né, mano? Esperamos que sim, de fato, a versão 1.0 venha nova, venha melhorada, né, galera? Que é o que está precisando. Mas qual a sua opinião? Você tem esperança da versão 1.0? Você acha que vai vir melhorada e que vai vir modificada? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou!